E aí pessoal, eu sou o Eduardo Perroni, eu sou do canal Sanduba Insano e a minha receita especial de Natal é um hambúrguer insano de pernil com uma farofa de bacon e banana que vai deixar você de queixo cair. Bom galera, a gente vai começar a nossa receita pela nossa farofinha de bacon com banana. Então eu tenho aqui uma panela, a gente vai colocar ela em fogo baixo e a gente vai usar aqui cubinhos de bacon e a gente não vai colocar óleo, não vai colocar azeite, não vai colocar nada, a gente vai apenas fritar na própria gordura. Lembrando que todos os nossos ingredientes estão facinho aqui na nossa descrição do vídeo, então para você não perder nada, corre e dá aquela fuçadinha aqui embaixo. Você pode ver que o nosso bacon já começou a dar aquela douradinha, então aqui a gente vai entrar com cebola cortadinha em cubinho e nós vamos deixar essa cebola até ela dar aquela murchada, até ela ficar bem transparente, até ela mudar de cor. Agora eu vou entrar aqui com alho e logo em seguida eu vou entrar aqui com uma cenoura ralada. Agora para deixar a nossa farofa bem molhadinha, eu vou colocar aqui um tabletinho de manteiga e vamos esperar que essa manteiga derreta aqui na nossa panela. E agora eu tenho aqui ó, farinha de mandioca, não pode ser a farinha de mandioca já torrada, é a farinha de mandioca crua que a gente vai adicionando devagarzinho para dar o ponto da nossa farofa. Se você gosta da farofa mais molhadinha, coloca menos farinha, se você gosta da farofa um pouco mais sequinha, coloca mais farinha e aí fica ao gosto de cada um. Agora eu posso desligar o fogo, eu tenho aqui alcaparras, a gente vai colocar um pouquinho de alcaparra aqui, isso daqui vai dar uma acidez na nossa farofa. Vamos misturar bem. Vamos acrescentar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Aqui eu vou usar então a banana nanica, se você quiser usar a banana da terra, eu acho que é uma boa pedida. Agora a única coisa que eu não aconselho seria a banana prata, que eu acho que é uma banana um tanto quanto sem gosto, quando você quer fazer algum doce ou alguma outra coisa. aqui você pode cortar tanto em rodelas como em cubos ou em lâminas, aí fica ao critério de cada um. Eu vou cortar aqui meio em lâminas, que eu acho legal, e aí eu transformo essas lâminas em cubinhos, olha só. Ou em tirinhas, só para deixar ela pequenininha. Acrescenta aqui na panela, já com ela desligada. Se você gosta de mais banana, coloca mais banana. Se você gosta com menos banana, coloca menos banana. Ou se você não quiser colocar banana, a farofa já está bacana desse jeito mesmo. Bom gente, a mistura de carne que eu tenho aqui na verdade é um tipo de carne só. Isso daqui é pernil suíno, que eu pedi para o açougueiro moer duas vezes. Pode ver que você não vai precisar de duas carnes, uma magra e uma gorda, porque o pernil ele já tem bastante gordura, então é o suficiente para ele dar uma liga no nosso burger. Então, eu já brinquei de um lado e para o outro, a gente brinca de um lado e para o outro assim, para na verdade, para a gordura entrelaçar na carne. Eu tenho aqui nosso aro, isso daqui é um aro de confeiteiro, que a gente usa para moldar nossos hambúrgueres. Então, vamos colocar ele aqui, vamos dar uma achatadinha assim, olha. Está pronto aqui nosso hambúrguer. A gente vai colocar ele aqui na nossa grelha, a grelha bem quente, e a gente vai temperar ele dos dois lados com sal e pimenta do reino. Lembrando que esse hambúrguer não pode ser no ponto, ele tem que ser bem passado, porque a gente está trabalhando com carne suíno. Então, galera, sente só essa brisa, pãozinho de brioche com manteiga tostadinha na chapa, nosso burger de 180 gramas de pernil, queijo e, por cima, nossa farofa de bacon com banana regada com molho barbecue. Mano, agora é na pornografia! Mano, agora é na pornografia! Mano, agora é naquele frano g fronteira. Mano, mas você também está indo em provavelmente. Mano, agora é na pornografia! Mano, agora é na pornografia! Mano, eu posso ficar na pornografia! Mano, momento, queijo e��rique resonate com um problema, a gente vai fazer pra drew di droga! Mano, nossa conquistar pra carregada! Tchau, tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado, essa foi a nossa receita especial de Natal e convido a vocês a conhecer o Sandu Binsano. Clica aqui ó, em algum lugar aqui da tela e se inscreve no nosso canal. Inscreva-se também aqui no canal da Testimede Brasil e continue acompanhando a série de Natal com mais parceiros aqui da rede. Bom, eu vejo vocês numa outra oportunidade, quem sabe lá no meu canal. Um abraço pra todos e até mais.